Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Um Ovo por Dia Hoje já começamos assim ó, com um belo de um plaf Olha só a ovelhinha rosa mais almejada e desejada dos gamers de todo o mundo Já capturamos com abacaxi, só isso, são 10 candies O que nos deixa mais perto, nossa já tá quase no máximo Vamos ver, sempre amazes me, HP Uou, começamos muito bem Ele deve ter uns 90 de IV, eu vou calcular aqui rapidinho Vamos ver, vamos ver Eu sou o level 31, beleza, Pokémon Fluffy, CP 1169, HP 111, beleza Quanto de Stardust que precisa? 5 mil, precisa de 5 mil Stardust para ele ganhar Power-R 86% tá bom, tá ótimo, tá bonito, eu gostei É o meu plaf mais forte que eu tenho Ele já tá quase no level máximo Então, estou satisfeito Cara, que susto Por um momento eu achei que ele era 100%, cara Pô, cheguei a tremer aqui já Muito bom Vamos prosseguir nossa jornada Com o quê? Com Ovitos Ovitos quase chocando De 10km, que é muito bom pra nós E eu vou tirar alguma coisa boa daí Vou tirar um Larvita 100% Estou confiando nisso Vamos ver Eu não sei se é por conta da floresta da Tijuca Mas aqui na Tijuca tem muito inicial de gama Tanto chicorita quanto bubaçada Nossa, bem fortinho, hein? Bem fortinho você Que isso? Pera aí, eu não vou nem abusar Pra tá com CP assim, o IV deve ser bonitinho Que isso, filho? Vamos ver, vamos ver Posso estar enganado Caraca, tá nem levando massa Olha, é só strong É só strong Impressionante Mas então, aqui na Tijuca Acho que é por conta da floresta Tijuca Tem muito E também muito inseto Ah, uma coisa importante Falaram comigo que o Larvitar Que eu chamei de Wonder Não é Wonder É Miracle Wonder não é milagre em inglês Eu acho que pode ter esse sentido Tá bom? Mas tudo bem Vamos mudar pra Miracle Agora, do nada Tô lembrando de Eu não Acho que é algum Seriado Não engano é Arrow Tinha uma coisa chamada Miracle Que era milagre Só que inglês Só que falado e pronunciado em japonês Que loucura Tiranitar aqui do Valor Eu nem vi como é que vai ensinar Estão batalhando contra o ginásio do meu time Tá level muito alto Não posso colocar Pokémon Olha só Level 10 Aonde o mais forte Obviamente É o Tiranitar 3.146 Oh, oh, oh 10 quilômetros 10 quilômetros É agora É agora É agora É agora É agora Que teremos algo incrível saindo daqui Puta que pariu Mentira Mentira Pô, cara Pineco Eu me sinto como se estivesse jogando meu ovo de 10 quilômetros no lixo Pô, mano É isso? É a raia? Cara, é muito ruim É muita trollagem É muita safadeza com a minha vida Pineco, cara Então vamos continuar andando, né? Porque parar não adianta Então, galera Com a outra mão aqui Qual foi? Dá ruim não Dá ruim não Que eu choro Aquela sensação orgásmica Quando você consegue Quando você consegue Já tem 238 quentes de hidratinha Sensacional Ainda falta um quilômetro Um quilômetro pra chocar o ovo de 5 Eu vou retornar para a minha mil de residência Que deve ser mais ou menos o tempo dele chocar Eu não fico nem empolgado com o ovo de 2 Por quê? Já tem tudo que eu preciso de ovo de 2 Mas vamos lá Vai que eu posso ser surpreendido Comecei um togepi Cara, eu comecei o vídeo de hoje falando que a Tijuca É lotada de bubaçó e chicorita Por que que eu choco? Podia ser pior Podia ser pior Então eu não vou reclamar, não Vou é pegar esses pokestops Tá do outro lado da rua, né? Ó a preguiça de atravessar Espero que você me dê uma pedra Porque eu atravessei Olha, me dê uma pedra de ressurreição Revive, um fênix down Vamos colocar aqui Mais um ovo na forma Daquele de 2 chocou Mas esse só vai ficar pro vídeo de amanhã, gente, né? A situação aqui não tem incubadora infinita, não Um ovinho de 10 Acabei de pegar Vamos deixar aqui chocando E olha só o que apareceu Sky Plum 487 Filha, vai ser você, May Eu preciso de mais um pokémon na minha Pokédex Tá bom, não Do jeito que tá, não tá bom, não Tô ficando pra trás Vamos lá Gira, gira, gira Pegou Show Agora eu vou ver se eu tenho Algum mais forte Pra poder já fazer O Plumzão Caraca, 100 candies 100 fucking candies Um nível de XP Que eu não queria gastar agora Gente, desculpa Mas eu vou guardar Eu sei que vocês querem ver a evolução A minha Pokédex tá bem avançada Ó, 226 já Eu vou ter que guardar ele Porque eu preciso Evoluir ele no evento Porque eu preciso Ganhar XP Tô level 31 Quase no 32 E segurar ele Vai me ajudar bastante Nessa luta Ontem eu vi que faltam Pouquíssimos pokémons Pra eu conseguir completar a Dex Eu já tenho os pokémons Pra evoluir, né Por exemplo Eu tenho o Tiranitar Mas eu tenho o Candy Pra fazer ele Então eu já considero Como tendo ele Mesma coisa Dessa planta horrorosa aqui Eu já tenho o Candy Pra fazer ela Então eu considero Como tendo ela Falta pra mim Mil Tank Tyrog E Anon Pra eu poder completar a Dex Já que Corsola É regional Lá da linha Depador E tal Então Se eu pegar Tyrog Eu acho que vai ser O mais difícil De eu conseguir pegar Já que ele sai de ovo De 5 E os outros Eu tenho como Capturar a Selvagem Bom Tem um Anon também, né Que Anon vai ser bem difícil De eu capturar, gente Eu conheço só uma pessoa Que tem Anon Eu acredito que no vídeo De amanhã Eu vou caçar, né Eu vou fazer uma caçada E eu sempre uso o Lucky Egg Porque é muito Pocamão selvagem Aparecendo Então um XB é maior Vale a pena E quanto que falta Pra esse ovo De 5 XK? 600 Kilo 600 Kilo 600 Kilo 600 metros Chegou a hora, queridos Chegou a hora De vibrarmos E torcermos E gritarmos E cantarmos Pois desse ovo Eu estou enxergando Através Desses Pixels E essa foto Em PNG Mal construída Vai sair Tyrog Olha Não saiu Não foi O que eu queria que fosse Eu nunca vou conseguir Esse Pokémon O Otávio Porque o Otávio Joga um ovo De cada vez Já tem 3 3 Eu não tenho nenhum Não sei nem como continuar Não chocar Não chocar o Tyrog Está sendo cada vez Mais decepcionante E frustrante Para mim Gente Sério Então galera Eu sei Que são 3 horas da manhã E que está Extremamente tarde Mas eu não tinha como Deixar De pegar Essa belezura Aqui Apareceu perto De minha casa Eu estava vendo Seriado Punho de ferro E aí eu saí correndo Na chuva No desespero Para tentar capturar ele E eu estou indo Atrás de outro Que está aqui por perto Mas só vou contar Para vocês Quando chegar lá Vamos ver Está difícil Fica filho Fica Agora vai ficar Agora vai ficar Agora vai ficar Coisa linda Megane Was caught Peguei a Megane Peguei a Megane É decent Né É decent Mas tudo bem Tudo bem Veio selvagem Com CP Altíssimo Gente O outro está Aqui perto Mas eu estou correndo Porque eu não sei Quanto tempo falta Para ele sumir Quando chegar lá Vocês vão ver Estou empolgado Estou animado Eu ainda não tenho Esse Pokémon Só para constar Ele ainda não está Na minha Pokédex Vamos ver se eu consegui pegar Essa belezura Cara Três horas da manhã Que jogo maldito Para você sair de casa Quando você deveria estar dormindo Eu acho que a minha bateria da câmera Vai acabar Gente Eu não vou conseguir Filmar O momento Eu tive que ir em casa Pegar o celular do Edgama Emprestado Mas vejam O que tem Aqui Tiranitar Infelizmente Esse Tiranitar Só tem 500 De CP Então ele é bem fraco Mas eu vou tentar pegar ele Com o que? Com o abacaxi Com o abacaxi Porque aí serão 20 quentes Eu vou poder usar ele E vai ser Uma experiência muito boa Vamos lá Tá vermelhão O circo Tá vermelhão Mas agora vai Agora vai Já tô voltando pra casa Porque a chuva tá sinistra Não foge Não foge Não foge Mano Isso tá mais emocionante Que o final de Copa do Mundo Eu também tô arriscando Mas agora vai ficar Agora vai ficar Tyranitar 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 Não Eu não acredito Que eu desperdicei Um Tyranitar Assim Eu não acredito Sério 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 Eu joguei fora Esse Tyranitar Eu Joguei Fora Não tem nem como Encerrar o vídeo Deixa o like aí Inscreva-se no canal E assista esses vídeos Que eu não sei o que fazer Eu vou pra casa Me lamentar Eu não acredito Bruno Seu burro Bom Eu voltei pra casa Talvez seja mais fácil Te explicar o que aconteceu A bateria da minha câmera Morreu A gente parou Aí eu voltei correndo em casa Na chuva E peguei o celular do meu amigo emprestado Pra poder jogar no celular dele Enquanto eu gravava Na câmera do meu Fui correndo Tyranitar tava lá Taquei o abacaxi Porque eram 20 quentes Seriam 20 quentes Ele fugiu Correu o abacaxi Eu poderia ter pego o Tyranitar Mas eu preferi fazer o que? Preferi Ser ganancioso Isso aí Pessoas Isso aí gente Pra vocês Verem que Não compensa A ganância A gula Deixa o teu like Inscreva-se no canal Pra acompanhar todos os lançamentos E assista Os outros vídeos da série Eu sou o Platina Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.